Def alerta mais uma vez em cima dos fatos Lusiana aqui é a chamada rua principal da Serrinha é a rua que dá acesso ao sistema semiaberto a cadeia aqui onde ficam os presos em progressão de regime hoje por volta de seis e meia da manhã um dos presos um dos sentenciados que conseguiu a evolução de pena estava no semiaberto saiu para trabalhar e ao sair e foi acompanhado por algumas pessoas que acabaram por tirar a vida dele Jonathan Rabelo da Silva 31 anos de idade saiu aqui do semiaberto semiaberto fica na esquina ali a mais ou menos 150 metros Jonathan pegou sua moto e se dirigia ao local de trabalho onde ele ficaria durante o dia e não percebeu que uma outra moto o seguia quando chegou nesse posicionamento aqui foram desferidos alguns disparos contra Jonathan Jonathan perdeu o controle da moto e acabou caindo naquele local o autor desceu da moto e ainda deu o tiro de confere em Jonathan logo depois fugiu tomando rumo ignorado a vítima tinha passagens por roubo e por furto estava cumprindo pena na progressão de regime semiaberto aqui em Lusiana pessoal do plantão da polícia civil pessoal da área de homicídios esteve aqui no local já fez alguns levantamentos as informações que alguém tiver que puder ajudar na elucidação desse crime pode ligar no 97 você não vai ser identificado e vai ajudar a polícia chegar até a autoria desse homicídio aqui em Lusiana Df alerta notícia na velocidade certa